MÚSICA 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 Boas Felicidades, sejam bem-vindos a mais um Globo. Desta vez quero-vos trazer o unboxing, como já viram no título, na descrição, da edição de colecionador do Old Overcraft, o Shadowlands. Malta, vocês não sabem há quanto tempo eu estou à espera que esta edição me chegue a casa. Aliás, esta já é a segunda porque a Blizzard ficou de me enviar esta edição bem antes da expansão ter saído em Novembro, mas houve um problema nos Correios, houve uma entrega que foi feita a algures, nunca se percebeu, foi estraviada, digamos assim. Eu também não fiz muito barulho porque, com tanto trabalho, aquilo que eu menos precisava era obviamente de mergulhar outra vez em Old Warcraft, mas obviamente que eu queria ter esta expansão, nem que seja para a minha coleção lá em cima, como vocês podem ver aqui, pelo menos uma das expansões. Vocês, quem conhece o meu setup lá atrás, sabem que eu tenho todas as expansões, exceto o Legion, penso que é a única que não tem assim, neste formato. Mas a Blizzard manda-me sempre a edição de colecionador e, obviamente, quando eu caí, como caiu a ficha já bem próximo do Natal, eu mandei-me ela dizer olha, muito obrigado por causa daquela descaneca, daquelas coisinhas que me mandaram do Old Warcraft, agradeci e perguntei. Então, mas aí a expansão ficou perdida pelo caminho? E, obviamente, o que eles disseram e foram ver os registros, tinha sido, obviamente, estraviado. Mandaram-me outra vez, chegou agora e, portanto, vou fazer aqui o pequeno unboxing. Esta edição tem muita coisa digital, portanto, tem uma edição, aliás, nem traz, desta vez, o CD do jogo, segundo diz aqui, é uma edição digital, mas, obviamente, que esta caixa não é um punhado de nada, tem aqui muita coisa, vamos ver dentro. Posso-vos mostrar aqui os contents, rapidamente, ainda está aplisticada, que eu não vi ainda, e, portanto, diz aqui que isto é Epic Edition Collection, tem um livro de arte, tem banda sonora, mas também penso que a banda sonora seja digital, tem um TP de rato, como é habitual, eu faço, todas as edições trazem um TP de rato, obviamente, que traz a expansão, a chave para a expansão, e traz 30 dias, posso-vos ler aqui os features, aliás, isto é o papel de features atrás, que traz, que vai servir de cábula, para tapar, obviamente, aqui a traseira da caixa, acha que é sempre muita gira, uma arte assim, meio abstrata, com algum relevo, e à frente é a mesma imagem, mas com o logotipo da expansão. Malta, eu não sei quando é que vou jogar a expansão, obviamente que eu quero, a minha review agora, nesta hora do campeonato, não vai trazer de nada, não vai adicionar nada, mas, obviamente, mesmo que o jogo tenha 30 dias, eu vou jogar, pretendo até fazer lives, a jogar, a renovar, a relembrar. A última vez que eu joguei a Old of Warcraft foi na última expansão, portanto, já foi, sei lá, há quase 2 anos, que jogámos a última expansão, fiz algum conteúdo, nada de especial, velhos vão os tempos em que andei a radar, mas quem sabe um dia, se eu não volto em grande, a Old of Warcraft, e a caixa parece um livro, basicamente, mas eu não acredito que ele abra como um livro, portanto, eu não acredito que ele abra como um livro, portanto, eu não acredito que está a fazer muita força, deixem-me só ver aqui a maneira como é que ele se abre. É mais ou menos comum um livro, tem uma forma de abrir, está aqui mais fácil, eu não tenho outra câmera sobre a mesa, por já, abre-se assim a caixa, e então temos, logo aquilo que se destaca, é o livro de arte, costumam ser sempre lindíssimos, tem aqui um logotipo na caixa, não sei se consegue se apanhar, aqui fazer uma ginástica enorme para meter a edição no ar, peço desculpa malta, mas é mesmo de uma forma, vou deixar aqui a cabra ao lado e mostrar-vos, comecemos então com a primeira coisa que salta fora, aqui é o livro de arte, novo Old Warcraft, capa dura, bem grosso, e a capa é toda cheia de relevo. Podemos mostrar-vos aqui, as suas coisas são para abrir-vos. Já fiz aqui uma aposta, já agora que estás a ouvir e a ver este vlog, fiz uma promessa que quando chegarmos a 10 mil inscritos, vou fazer um unboxing de uma edição que eu tenho para ali já há quantos anos? Há quase 20 anos do primeiro Witcher, a edição de colecionador, eu prometi aqui fazer unboxing, já por várias vezes que ameacei em live, e o pessoal diz, é pá, não faças isso, pá, não vais agora abrir a expansão, enfim, eu sei que tu estás curioso, eu também estou curioso, para sabermos, portanto, fica aqui a promessa de comemoração, só faltam cerca de 200 inscritos, mas não faltou muito, será em breve, provavelmente, faremos isso. Enfim, isto cheira a livro, cheira a papel, coisas que cada vez mais no mundo digital é raro de nos parar à mão, obras e livros, neste caso, capa dura de World of Warcraft da expansão Shadowlands. O que é que eu vos posso dizer desta expansão? É muito baseada no mundo dos mortos, digamos assim, quem joga World of Warcraft sabe que quando morremos em qualquer lado, temos que recuperar o corpo, e enquanto não recuperamos o corpo, controlamos o fantasma da personagem, e é basicamente inspirado nesse ambiente que vamos jogar a nova expansão, que dizem que está muito boa já agora. Eu estou aqui a desfoliar, mas estou aqui à procura de algumas artes, cá está, artes bozes, não sei se consegue ver aqui, vou meter mais assim, mais fácil assim, e mostrar-vos aqui folhear. Não quero estar a dar spoiler, obviamente, para quem compra, temos aqui personagens, bosses, enfim, sempre coisas giras, mas por acaso isto até tem de entrar muito texto, não costumam trazer muito texto, é mesmo algumas explicações, algumas ideias, spoiler, for o Leach King, não é? Enfim, supostamente é o Graz Leach King, está no mundo dos mortos, não sei, não fui muito spoilado, eu tentei-me resgatar, refugiar, digamos assim, de spoilers, a história que eu queria jogar, e quero, e vou jogar, tapete do rato, é igual aos outros, obviamente, com uma nova expansão. Temos então, a ver se eu não faço a genera e vos mostro o código, se bem que eu já vou resgatar, portanto, é uma caixa, é triste ver que faltam-lhes aqui os CDs de música, o jogo, as caixas, é uma caixa vazia, é mesmo, até causa acidentes, porque, basicamente, é uma caixa gigante para conter o livro de arte, digamos assim. Em termos físicos, temos uma série de pins, também, e, supostamente, Kieran Bastien, Ventrix, Night Fae, eu não sei, não estou a par das novidades do jogo alto, isto não é, obviamente, novas classes, mas são, provavelmente, raças, ou casas de personagens, se calhar estou a ser noob, mas não estou por dentro do lore, atualmente, dos Shadowlands, ok, malta? Isto deve ser, obviamente, coisas a ver com o novo, este novo universo. Antes de me chamarem noob, eu não estou mesmo a par, porque eu não acompanhei as histórias, mas quis-me resgatar, quis-me descobrir, eu, na altura, pensei que iam jogar logo a expansão, e, então, fiquei resguardado. Temos, então, aqui um envelope, provavelmente vai ter os conteúdos de códigos, exatamente, que eu já não vos vou mostrar, mas traz sempre, assim, muito rapidamente, traz coisas para os jogos, neste caso, temos, então, o Shadow Island, Soundtrack, portanto, um código para a banda sonora, que são sempre lindíssimas, já agora, com 16 temas, temos, então, um código para Epic Edition do World of Warcraft Shadowlands, portanto, e, por sua vez, esta chave dá acesso a uma personagem, portanto, um boost, uma personagem que eu nunca usei, eu tenho para aí dois ou três boosts de expansões anteriores, nunca usei, sempre usei a minha personagem Machado, quem me viu a jogar o World of Warcraft sabe que eu tenho um Warrior Orc, é a única personagem que eu jogo. Temos, então, um novo Companion, portanto, um Pet, temos uma nova montada, temos armaduras, enfim, efeitos, depois pôr o Hearthstone, também, 30 dias de jogo, muito fixe. E pronto, isto é basicamente, volta, os conteúdos, depois temos, obviamente, dentro do jogo, foi aquilo que eu disse, acho que não tem mais nada de novo, exato, é a mesma coisa que eu vos disse aqui, os conteúdos digitais, a banda sonora é digital, o jogo é digital, portanto, edição de colecionador já não se fazem como antigamente, em termos físicos, temos, então, os pins, ok, já percebi que aqui é os pins, são os 4 Covenants, Covenants será uma nova mecânica, que eu não estou por dentro, portanto, o Pin Collection dos Covenants, será que a gente escolhe uma Covenant, para a nossa personagem? Não sei, provavelmente tu que jogaste o Old Warcraft, vais dizer aí nos comentários, eu ainda não sei o que é que é isso, espero descobrir. E é isto, malta, um pequeno unboxing, da edição de colecionadora, para fazer, obviamente, aqui parte, que eu registro, agradecer, à Blizzard, que me mandou, então, esta edição de colecionadora, à segunda, portanto, já chegou, se estiver a ver este vídeo, confirma-se então a chegada, anteriormente não, fui estraviado, e, se calhar, vemos em breve, em Azure, ou tal, qualquer coisa. Digam nos comentários, o que é que vocês acharam, se já jogaram, se estão a pensar em jogar o Old Warcraft, se querem ver live, do Old Warcraft, em breve, digam nos comentários, obrigado por assistirem, deixem um like, para apoiar este vídeo, e vemos no próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri